Oi gente, eu sou a Ju Ribas, autora do blog Pismo Eco, e eu estou aqui fazendo a minha mala, porque amanhã cedo eu vou viajar para o Rio Grande do Sul. Eu e mais nove amigos vamos fazer uma viagem com cavalos. Vão ser três dias de cavalgadas em praias, em dunas, em lugares que prometem ser sensacionais. Eu estou bem ansiosa, e eu quero poder mostrar tudo aqui para vocês. Por isso, continue acompanhando. Vão ser a gente, eu vou fazer um dia, eu vou fazer um dia, eu vou fazer um dia, eu vou fazer um dia. Música Como é que é o nome do seu cavalo? E o seu, Ber? Tarumã? Está todo molhado. E o seu, Kika? Delta! Delta, a gente tem pedido o céu. Ai, do Rui, que chique. Bu, qual que é o nome do céu aí? É o capitão, né? Não, o capitão é o capitão. Acabou, Ber? Gente, ele está no vento. Está filmando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom dia, hoje já é o segundo dia de Cavalgada. Ontem foi um pouco frio, chovendo, mas hoje, como vocês podem ver, é mó solzão, hein? E aí, gente, vocês estão prontos para a Cavalgada de hoje? Sim, atenção! De frente para a Lagoa dos Peixes, né? Essa é a Lagoa dos Peixes, esperando o pessoal para sair para a Cavalgada, que vai levar a gente até o mar, na Barra da Lagoa. A gente está indo para lá. Um suco, uma maçã e um sanduíche. Aí desce e tal, aperta os arreios e continua. Então, nós vamos fazer o que vocês fizeram ontem, só que vocês pararam no meio da ilha ali. Então, hoje, se continua reto até o mar, aí você vai cavalgar beira de praia. São lugares, como eu disse para vocês, que não tem ar, toda noite, nada. Não tem casa, não tem luz, não tem... Não tem ar, só o mozelo. 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 Você tem medo da água? Não, não tem. Vai lá. Vai, Vila. Vamos fazer um galope? Vamos! Não! Não, calma que eu peguei uma coisa! A gente chegou aqui na Barra da Lagoa, onde a Lagoa do Peixe, que está aqui na nossa esquerda, junta com o Mar. Aqui é a minha companheira de cavalgada, que está ali. Faltou a aula de volteio para você! Não consegui ver os flamingos, olha lá! Olha os flamingos, Sil! Viu eles voando lá? Muito legal! Muito bom! Muito bom! Muito bom! De novo! Ixi, caramba! Meu tênis! Vamos sentar frente! Muito bem, D'Artagnan! Uhul! Dá uma olhada aí! Beleza! Eu vou mandar descalço! Vamos. Eu vou mandar... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto